Ninguém me deixa em paz Alô! Oi, Pérola, sou eu, Alex Oi, Alex A Maria Alice tá aí? Tô entrando, hein? Oi, Alex Cadê a Maria Alice, me fala Ela não tá, gente Por que você mandou eu subir? Eu tava indo tomar banho, aí eu pensei em te convidar pra ir comigo Vamos? Era minuto, mas a gente ia apertar a cabeça hoje Para, sério Prepara, a gente não tá namorando mais O problema, meu amor É, tô namorando com a Maria Alice Eu sei disso Pode ficar com a casa só pra gente Sabe que eu não tô namorando com você, tô namorando com a Maria Alice Eu também sei que você tentou terminar comigo várias vezes E se arrependeu Nós dois sabemos o motivo Tô indo, tá? Pérola Pérola, tá quando a Maria Alice estiver aqui Oi Tchau, tchau, tchau